Parra, bem, com a centa vez, e se você danhar o gelado, vai-lhe alegria. E se você danhar o gelado, vai-lhe ver, a calculada de se você danhar o gelado, eu sou a bamburã, que você danhar o gelado, é deve-se aqui. E se a delas, eu não me ator com esse gelado, e me sinto, eu te claro, Porque a minha troika se passava, já da sua bateria, nos bebemos, nos bebemos, nos bebemos, nos bebemos. Porque a minha troika se passava, já da sua bateria, nos bebemos, nos bebemos, nos bebemos. Porque a minha troika se passava, já da sua bateria, nos bebemos, nos bebemos. Porque a minha troika se passava, já da sua bateria, nos bebemos, nos bebemos, nos bebemos. Porque a minha troika se passava, já da sua bateria, nos bebemos, nos bebemos. Porque a minha troika se passava, já da sua bateria, nos bebemos, nos bebemos. Porque a minha troika se passava, já da sua bateria, nos bebemos. Porque a minha troika se passava, já da sua bateria, nos bebemos.